Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje estou aqui com meu amigo Charles, ele me acompanha nas minhas videoaulas e hoje nós vamos trabalhar um pouco de novo com o corpo. A dinâmica de hoje, vocês já fizeram comigo, alguns, mas alguns alunos que são novos aí não fizeram ainda. Para você criança e para você adolescente e para você adulto, brincar um pouquinho com o corpo. Vocês vão fazer uma letra, ou seja, na verdade uma palavra, uma palavra com o seu corpo. Vou pedir para vocês fazerem uma palavra que tenha pelo menos duas sílabas. Ah, mas tem que fazer em dupla, tem que fazer em trio, em grupo. Se você tiver na sua família alguém que possa fazer com você, você faz. Mas se estiver sozinho, dá para fazer também, tá bom? Você vai fazer cada hora uma letra. E aí nós vamos fazer duas palavras aqui com o nosso corpo. Não vamos falar qual é a palavra, só no final. Então vocês vão ter um tempinho aí para vocês tentarem descobrir qual é a palavra que nós tentamos fazer com o nosso corpo. Então essa é a atividade de hoje. Fazer uma palavra com o corpo. Vamos lá Charles? Então gente, vamos começar então a primeira palavra. Charles, eu ficaria atrás, distanciamento social. Primeira letra. Vai você primeiro Charles? Primeira letra, Charles vai fazer. Primeira letra. Primeira letra. Isso. Segunda letra. Terceira letra. Ok? E quarta letra. Uma palavrinha que tem quatro letras e duas sílabas, tá? No final a gente vai dizer para vocês. Tentem descobrir qual foi a palavra. Vamos à próxima? Pronto. Qual é a palavra? Isso. Vamos à próxima palavra, hein? Primeira letra. Segunda letra. Essa é a facinha, hein? Terceira letra. Quarta letra. Isso. Também é uma palavra que tem quatro letras e duas sílabas. Então, gente, com essa dinâmica, com essa brincadeira, nós estamos trabalhando o nosso corpo e o corpo também é uma ferramenta do ator e da atriz. Trabalhem isso em vocês. Busquem formas de fazer essas letras e mostrem o vídeo para nós, tá? Estou ansiosa para saber quais são as palavras de vocês. Quem quiser fazer palavras com mais letras e mais sílabas, fique à vontade, tá? Nós damos aqui algumas sugestões. Pode chamar a família, pode chamar um amigo que você sabe que não está com Covid, né, Charles? Verdade. Ainda tem um problema aí. Pode usar máscara, tá? Se for ficar muito próximo, usa máscara. Pode fazer sozinho, tá? Então, fica aí à vontade para fazer esse vídeo para a gente. Ok? E aí, o senhor Charles? É isso. Então tá, pessoal? Fiquem em paz, fiquem com Deus e se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau! As palavras com o corpo foram lata e lixo. E aí, o senhor?